Neste final de semana tem o espetáculo Retalhos e Memórias no Teatro Municipal Usina Gravatar. Quem vai dar mais informações pra gente é a Vânia Ordones, que além de outras funções é a diretora da peça. Vânia, eu falei além de outras funções, porque você desenvolve várias delas no espetáculo, né? É verdade. O espetáculo Retalhos e Memórias, ele é inspirado no livro Vavó Me Contou e Outras Memórias, que é o meu primeiro livro editado. No espetáculo, além de dirigir e a concepção mesmo do espetáculo, do texto, eu também atuo, né? Eu faço a neto adulta em busca da sua infância, que encontra a criança. É um encontro de dois momentos, da infância com o adulto. É uma peça pra toda a família, os ingressos estão sendo vendidos onde? É uma peça pra toda a família, né? Infantil. A gente fala infantil, mas é livre. Os ingressos são vendidos na Casa Cultura, aqui na casa, e na boutique do livro. Os ingressos, é importante realçar, porque o ingresso, ele dá direito a um livro. O livro Vavó Me Contou. Tem um momento do espetáculo que esse livro vai ser entregue pra plateia. Então, esse ingresso, né, é 15 reais e dá direito ao livro Vavó Me Contou. Então, pode convidar o pessoal de casa aí pra comparecer. Então, todos, né, que um dia foram criança, e pra todos que são crianças. Um convite a retalhos e memórias. Obrigado pelas informações. Uma peça única e, com certeza, imperdível. Rafael Silva, para a TV Cante 10.